E a gente vai agora ouvir Paulo Guedes, Paulo Guedes, ministro da Economia, falando direto ali do local onde foi o leilão do Serviço de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. É a nossa confiança na economia de mercado, é a confiança de vocês em transformar o Brasil, como o presidente sempre disse, um país com recursos naturais, com riquezas naturais, mas que nunca conseguiu realizar o seu potencial e remover da miséria milhões de brasileiros. E essa é a nossa obrigação, esse é o nosso compromisso. Então, um março de mais de 100% na outorga, com mais, assumindo a responsabilidade de fazer mais de 30 bilhões de investimentos ao longo dos próximos anos, são 50 bilhões, mais de 50 bilhões de recursos que são colocados nesse compromisso social, econômico, ambiental, social, saúde pública. Essa confiança é a palavra que resume o quadro que nós observamos agora. Então, quero agradecer a todos, a equipe do BNDES que implementou, a equipe do governador Cláudio Castro, a sua ousadia, a sua coragem de dar esse passo importante, a equipe do BNDES que implementou e a equipe do governador Cláudio que também implementou, as equipes do mercado, os investidores que estão aqui conosco, conheço todos os participantes. Temos grande admiração pela capacidade de investimento, pela capacidade de gestão sempre demonstrada e por essa confiança que demonstram também no país. A nossa equipe econômica que cuidou do marco de saneamento, parte do nosso programa também. O marco de saneamento foi uma batalha longa, já estava aí, nós transformamos, estava sendo trazida já há anos no Congresso, mas nós transformamos substancialmente o projeto que encontramos. Então, quero agradecer todo o time da economia, o Carlos Costa, todo mundo que trabalhou nisso. Do ponto do BNDES, o nosso presidente Montesano, nosso Fábio Abrão, que também veio de batalhas antigas, que nós trouxemos também para a equipe e os demais integrantes da equipe, aos investidores e, de novo, encerrar com uma palavra, a confiança no Brasil. O Brasil vai retomar o crescimento, nós vamos atravessar as duas ondas, a da pandemia que está aí, a ameaça econômica que também nos afeta e o Brasil vai crescer, nós vamos voltar a dias melhores à frente com confiança no país. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.